Fala galera ligada no canal viajando comigo eu preciso falar com o Eduardo e já chegamos aqui no topo aqui trouxe para descer para a praia de nudismo galera você pode ver embaixo ali já é a praia de um homem e a praia de nudismo lá no fundo vocês já viram a praia de um péssimo desatinho e aqui está lá dentro de uma função muito filé essa trilha galera viu um top eu não sabia eu já tive a Vitorianópolis outras vezes 2017 e 2012 eu fiquei muito pela pelo norte da ilha que eu tava morando com uma moça aqui namorei pela um ano e fui muito por lá é canavieira inglesa jureirei jureirei internacional e não conheci o link da ilha então dessa vez eu vim para conhecer esse tipo que eu não tinha nem um pouquinho de manco essa trilha é de dificuldade leve e eu sou amador e o pai do rio agora está aberto mas realmente para você ter experiências novas você tem que fazer coisas que você nunca fez então valeu a pena indico fazer essa trilha e tá vendo aqui galera onde eu tô apontando ali é o time de domenem da oração galera muito legal mas eu não vou lá não que tem que dar uma volta lá por baixo né passar lá embaixo ou descer por aqui mas por aqui tem que ter os materiais de escalagem eu não tenho e fala galera você está no viajando com o Paulo é do hoje do galera top demais aí para vocês a Lagoa da Conceição vamos descer para lá agora bora comigo galera vamos lá tomar um banho de mar e fala galera você está comigo não viajando com o Paulo Eduardo rola em Floripa 4 dias galera olha aí para vocês a praia da Barra da Lagoa e lá as Bruna da Joaquina lá no fundo do Campete e a ilha do Campete aqui a praia do mole e a praia de nudismo então galera aí para você só ver aqui no canal viajando com o Paulo Eduardo fica ligado ao vivo do meu canal no YouTube e Instagram galera e aí para vocês um rolé pelo leste e surto da ilha de Floripa então galera estamos na trilha da Galheuca na trilha Fora Vista que leva para vocês na praia do Rio que é lá embaixo a gente pode ver aqui na terra nova e aí o final é a praia do bairro a praia né o que é o tapete a arte e a parte de outros e você está aqui no Viajo Paulo Eduardo galera Fala galera ligada no canal e eu já te vi com o que você joga falando galera estamos aqui na trilha da Galeta e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.